Está aí, estamos fazendo o sorteio da super coletânea de CD promovida pela Rádio Web Manaus 1 Aqui estão os nomes de todos A gente agora vai botar os nomes aqui dentro de uma caixa Você acompanha tudo Estamos botando os nomes dentro de uma caixa Aqui você acompanha Para sim fazer o sorteio E o super ganhador Está aqui Vamos agora balançar aqui E aí você acompanha o sorteio Vamos pegar o nome aqui Do ganhador Está aí É ganhadora Simone Queiroz A ganhadora da super coletânea Simone Queiroz É isso aí Muito obrigado Para todos vocês que participaram dessa promoção